Agora sim vamos ver a reportagem da decisão do STJ que determinou que o vendedor e o comprador podem responder pela dívida de taxas de condomínio. Qualquer despesa com um condomínio feita depois da compra de um imóvel é de responsabilidade de quem comprou o imóvel. Essa é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que já até virou recurso repetitivo, ou seja, serve de orientação para os outros tribunais do país. Mas e quando o contrato de promessa de compra e venda não é registrado em cartório? Bom, essa questão foi levantada em outro julgamento que aconteceu recentemente no STJ. Neste caso, para os ministros da terceira turma, tanto o vendedor quanto o comprador podem ser responsáveis pela dívida do imóvel com o condomínio. Como uma forma de garantir para o condomínio que no âmbito de uma execução, no âmbito de um processo de cobrança de taxas de condomínios, na hora de se executar o julgado, a maior garantia do condomínio é o próprio imóvel. Para o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, questões como esta podem ser resolvidas com a aplicação da chamada teoria da dualidade da obrigação. Na prática seria a gente dividir a obrigação da garantia do pagamento, dessa obrigação. No entendimento do ministro Sanseverino, entre o proprietário perder um imóvel por causa de dívidas com o condomínio e os outros condôminos terem que pagar a dívida desse imóvel, a justiça deve decidir que o interesse da comunidade é mais importante. Legenda Adriana Zanotto